Oi para todos, acho que está dando para ver bem essas montanhas cobertas de neve aqui no fundo, mas eu vou ter que mudar a luz aqui para poder falar com vocês. Eu estou aqui no estado de Utah, numa conferência do meu trabalho sobre a acessibilidade na web. Hoje é quarta-feira, dia 12, e eu vou ficar aqui até sexta-feira. Isso, infelizmente, vai nos privar de um vídeo novo no sábado, dia 15. Mas no próximo sábado, dia 22, vai ter um vídeo inédito de um cigarro com um rapper brasileiro. Então eu peço desculpa para vocês por faltar nesse sábado, mas dia 22 nós estamos aqui juntos para assistir um vídeo novo. Então, gente, até lá e fume muito bem. Tchau.